e aí pessoal esse é mais um vídeo urbex bauru hoje está num lugar aqui pessoal que eu já gravei mas hoje a gente tem um convidado especial meu amigo marcelo tá aqui ó salve galera fala o nome do seu canal aí marcelo o pirata foto realizando o sonho aqui hoje de ter um fã gravando comigo pessoal sempre quis isso logo mais vai ter bastante em bastante seguidores inscritos aí gravando com a gente tá olha eu quero agradecer a todos vocês aí que têm comentado nos vídeos deixado seus recadinhos aí ó eu vou responder a cada um deles na medida do possível mas antes disso soca o dedo no like ativa as notificações e fique ligado que sempre tem uma coisa legal pra vocês hoje cemitério de vagões beleza vamos lá pessoal hoje a gente tá indo um cemitério de vagões a gente já gravou aqui mas voltou para fazer um vídeo novo para vocês eu já quero já lembrar o meu amigo iago do caçadores cult que veio aqui comigo a primeira vez pessoal aqui o negócio é o seguinte desmontar uma antiga escola demoliram uma escola que eu me arrependo até hoje de não ter gravado nela uma escola abandonada aqui na minha cidade em bauru no interior no interior do estado de são paulo e os nós vieram morar aqui junto com os moradores de rua usuários então a gente não tem como vir gravar que aqui é muito perigoso então hoje eu chamei o marcelo é para vir gravar comigo e a gente vai tentar fazer as melhores imagens para vocês tentar alcançar o possível para poder mostrar esse lugar para vocês que é incrível inclusive tem um vagão azul que o pessoal adorava ver no antigo vídeo a gente vai gravar hoje também beleza então vamos lá e aí marcelão bora gravar já dá para ver ali no fundo aí do seu lado aí ó já tem um vagão ali no fundo já e ainda é da esso cara ainda é da esso ainda aqueles que trazer um combustível né aqui para o interior do estado de são paulo aqui pessoal aqui no fundo ó dá para ver um pedaço aqui pessoal não é nada perto daquilo que a gente quer mostrar para vocês aqui é um lugar sinistro muito sinistro cheio de vagões lugar assim esquecido até mesmo para os governantes aqui da cidade que não tem nem ideia do que que é esse abandono aqui ó debaixo de um grande viaduto aqui que é uma passarela de carros aqui em cima vou tentar mostrar para vocês aqui ó ó a gente tá aqui embaixo construíram essa passarela esse viaduto em cima da antiga oficina da fepasa e a gente vai mostrar para vocês ó muitas coisas legais mas com cautela e olha isso pessoal que medo que daqui aqui do lado já tem uma máquina destruída a gente vai tentar fazer igual da outra vez a gente vai tentar entrar subir em cima dos vagões para mostrar para vocês assim ó tem cinco corredores desses esses aqui de vagões velhos a gente vai tentar entrar para mostrar uma coisa muita coisa A gente tá num cagaço aqui, gente, que você não tem ideia. A gente nem quase entrou direito. Então. Já, né? A primeira impressão, qual foi que deu? A primeira impressão, cara, parece que sempre vai surgir uma pessoa assim pra... Então, a gente não tá falando alto, gente, pra poder, não sei... Exato, pra me chamar a atenção. Continua aí, a gente vai tentar mostrar mais pra vocês, né? Exatamente. 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 tudo isso aqui tá abandonado pessoal tudo aqui tá sacateado a gente tá indo agora buscar para vocês o famoso vagão azul pessoal gosta de ver nos vídeos tá lá na frente lá a gente vai mostrar pra vocês o lugar assustador aqui escuro muito escuro mas marcelo ficou lá atrás aqui em bauru era um grande entroncamento de trens eram três empresas que trabalhavam aqui então tudo foi sucateado tudo foi abandonado quando a LL assumiu a linha ferroviária aconteceu que isso aqui tudo já estava sucateado então eles não estão nem ligando para isso é muito ferro é muita coisa que vai ficar aqui para sempre vocês não tem ideia a gente encontrou umas pegadas aqui ó exato algum morador de rua que tá por aqui espero que a gente não encontre com eles né com certeza a gente encontrou tipo um arrastado aqui debaixo aqui ó vou mostrar para vocês a gente está até meio preocupado né porque a gente não sabe o que vai encontrar aqui e a gente acabou de encontrar o famoso vagão azul né pessoal curte aí bastante no Instagram vamos continuar aí olha aí pessoal o vagão azul olha o vagão azul pessoal é o único de passageiros aqui nesse estilo olha isso que legal para lá ainda tem muitos vagões muitos trens ainda pessoal a gente veio de um grande corredor de vagões para lá ae ae 1 salão . Então ... . . . . . . . . Ai, pessoal, a gente tá subindo aqui, ó Acho que agora dá pra falar um pouco mais normal, né? Dá Porque o medo aqui de ter alguém Vou mostrar aqui pra vocês, ó Quantos vagões aqui, ó Quantas máquinas E a gente vai tentar andar por aqui, ó Por cima das máquinas, como a gente andou nos outros vídeos Sem falar que aqui do lado, ó Tem vários barracões abandonados A gente vai tentar entrar lá Olha lá Olha só E aí, de boinha descendo aí? Tá Tá de boa descendo aí? Por enquanto tá, né? Nada atrapalhou o vídeo até agora Então, hein? Bora aí, né? Tomar aí, né, pessoal? Vamos continuar aí Isso aqui é um banheiro Que lugar feio, gente Que misericórdia, ó Isso aqui tudo é banheiro, ó Daqui pra lá, ó Acho que era banheiro dos funcionários Se de repente ficar escuro Vocês já sabem, né? Não tem luz aqui dentro Vamos continuar aí Pessoal, tem várias partes aqui Que a gente não filmou no outro vídeo Até mesmo por receio Até mesmo por medo, né? Então a gente vai tentar mostrar hoje pra vocês Tá? Se tiver alguém aqui A gente vai tentar driblar Pra eles não verem a gente Esse aqui é um dos lugares Que eu muito queria fazer de novo vídeo, pessoal Mas Hoje eu chamei o Marcelo Ele topou fazer essa loucura comigo Mas eu vou pedir pra você Sempre cooperar no like aí, tá? Não deixar de ser um inscrito do canal Sempre tem vídeo inédito pra vocês Dos lugares mais horripilantes E a gente sempre tá voltando a Bauru Pra poder Trazer coisas da minha cidade Eu costumo viajar muito Trazer coisas de outras cidades Mas não posso esquecer da história da minha cidade Que é o interior do estado de São Paulo Onde tudo começou Onde o entroncamento de trens começaram aqui Olha isso, pessoal É isso aqui, ó Esse vermelhinho que tá aqui no meio do mato Tem até umas janelinhas diferentes Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha isso Que é o repilante, pessoal Parece cena de filme de terror Olha isso Olha que legal, galera Olha isso, ó Olha isso, ó Marcelo tá ali, ó Fazendo vídeo pro canal dele Olha isso, pessoal Olha aqui dentro do vagão, ó Tem caixas de ferramenta aqui, ó Olha aqui do lado, ó Se ficar escuro aí, pessoal Hoje a gente veio desprevenido sem luz, tá? Uma espécie de uma oficina aqui, ó Olha isso, pessoal Esses armários Marcela vai tentar jogar a luz lá na frente pra gente ver Olha lá Quanta coisa que tem ali Olha aqui, ó Mas olha também o tamanho das teias de aranha que tem aqui Vocês não tem noção, pessoal Só vou até aqui, ó Só vou até aqui, ó Mostrar o armário ali, ó Olha isso, pessoal O maquinário do vagão, ó Dá pra ver que esse vagão aqui, ó Ele tinha um motor dentro E ele, sei lá Acho que ele andava sozinho Sem precisar a máquina puxar ele, ó Ele tem um motor aqui dentro Uma espécie de vagão pra manutenção Olha o tamanho disso, pessoal Pessoal, vou até enquadrar o Marcelo aqui, ó A gente achou umas coisas, pessoal Que a gente não achou no primeiro vídeo Vocês nem têm ideia Que vagão horripilante que a gente achou aqui na frente Vão apelidar de trem fantasma Vagão fantasma Vocês vão ver agora Vocês vão ver O Marcelo tá aqui de prova, ó Que não é mentira É muito feio demais Parece que ele tá queimado Parece que ele tá enferrujado Vou mostrar pra vocês aí Olha isso, pessoal O trator aqui, ó O guindaste da LL tombado, ó Olha isso, pessoal O guindaste da LL tombado aqui Olha o vagão, pessoal Tem dois aqui, ó Tem falta de um Olha isso, pessoal A gente tem que gravar aqui Com a maior cautela, pessoal Olha isso, gente Dois ainda, ó Olha ali Galera Ó É continuação daquele vídeo lá, pessoal Porque realmente É continuação do primeiro vídeo Porque não temos isso, pessoal No primeiro vídeo A gente não veio até aqui Olha isso Vagão leito Da Fipasa Olha isso, galera A gente já foi Em uma outra parte De Bauru Que tem isso Olha isso, ó Aí, ó A gente ia entrar no vagão Mas começou a passar Um carro da LL Da empresa aqui, ó Que tá administrando Essa sucata Sucata, né? Não tem mais nada aqui O que tá administrando Tudo isso daqui Em Bauru A gente vai entrar agora Em um desses vagões aqui Vocês vão entrar comigo, pessoal Olha isso, pessoal Esse é aquele queimado Esse daqui É aquele queimado Que a gente filmou de fora Que tem as grades na janela Que a gente acha Que era Pra carregar presos, ó Marcelo, vamos entrar Nesse outro aí, ó Que esse aí é vagão leito Beleza Vai, vai Na frente aí Olha isso, pessoal Isso aqui era vagão leito Aí, pessoal A gente tá dentro de um vagão leito Agora Tá escuro Mas a gente vai conseguir entrar Pra mostrar pra vocês A gente só tem as minhas janelas aqui A gente vai entrar Até onde der pra entrar Marcelo tá aqui na minha frente Aqui, ó Já tão falando Tá empurrando o menino na frente A gente não queria gravar Então Bora Bora gravar Vai, Marcelo Hã? Vai O que que é? Que eu vou pular Ah, inferno Ah, inferno Interno ou inferno? Inferno Fica louco Chamaram o inferno Vambora, Marcelo Chamaram o inferno Aqui É, a gente agora Vai ter que sair mesmo Porque vai ser um deles Vê E chamaram Chamaram até o inferno, né Chamaram até o inferno, mano Tá bom, vai ter que crescer um papel Tá aí, ó Quero esperar ele, não Olha isso, pessoal Vamos voltar pro início Esse vagão Olha isso aqui, pessoal O vagão tá tão novo, gente Que aí, ó Olha isso, pessoal Aqui, ó O Marcelo tá O que foi isso, Marcelo? Não quebrou o vagão da Fipasa? Eu Só tem ferro A gente tá caminhando aqui por cima Aí, galera A gente tá dentro daquele vagão queimado, ó Gente, que lugar Medonho Aqui tem muito vagão parado Uma espécie de uma estação Espero que vocês consigam ver Porque Tá tudo tomado pelo mato Vamos ver se a gente consegue Entrar dentro dessa estação aqui, ó Olha que estação medonha, gente Estação fantasma Olha isso Galera É feio demais aqui Que lugar feio, hein? Engraçado que quando a gente gravou o vídeo A gente não viu essas partes aqui Por causa dos nós A gente saiu correndo Agora Voltei com o Marcelão A gente já Fez a outra parte agora Eu vou entrar aqui, ó Pra vocês verem Olha isso, pessoal Vou só girar aqui, ó Porque aqui tem muito prego Tem como a gente entrar aqui E furar o pé Que nem tênis resiste a esse lugar aqui Olha aí Que grande que é, galera Bora, 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 bora Continuar, pessoal Agora a gente vai pra aquela parte Que eu e o Iago Do Caçador Escute A gente correu Porque tinha nóia Se tiver de novo, pessoal A gente vai passar direto, tá? A gente vai tentar Não confrontar Esse lado aqui da oficina Dos lados que eles ficam aqui Como eu falei no início do vídeo Eles demoliram uma antiga escola Aqui em Bauru Que eu me arrependo De não ter gravado nela Mas não gravei também Por esse motivo também Estava cheio de nóia Morador de rua E a gente vai tentar agora Passar por aí E mostrar pra vocês Marcello 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 Marcello, que a gente faz Tem um cara ali Quê? Tem um cara ali Marcello, ali na gente Que